De polémica e o Hendrik é um coração muito puro, é um moleque com um coração mesmo muito puro. O festejo dele, ele já o fez contra o Independiente de Elbal e quem o conhece na formação era a forma que ele tinha de festejar, era desta maneira, porque ele gostava muito de um filme que vocês todos conhecem, como eu, e depois ele pediu desculpa, mas como se tivesse feito algum mal ele não fez mal nenhum, é a forma que ele tem de festejar, uma das formas, e já lhe disse, eu acho que pela visibilidade que ele agora tem, ele pode escolher uma única forma de festejar os golos, foi isso que eu desafiei, escolhe uma, grava-a só para ti, patentei essa forma de festejar os golos, eu entendi o público do Liverpool, mas podem ter a certeza que ele não tem maldade nenhuma no coração dele, e ao ponto de pedir desculpa, mas ele festejava os golos assim, vocês podem ir buscar imagens na base, ele festejou um golo assim no Independiente de Elbal, vocês podem ir buscar também, não há absolutamente provocação nenhuma, porque este moleque, se a coisa boa que tem é o coração e a cabeça também, portanto, fazer aqui este parênteses, porque ele não merece, eu sei que vocês também não vão fazer isso, porque em momento nenhum o festejo dele tem a ver com provocar o que é que seja, não é de todo a personalidade ou a atitude deste jogador, e ele é tão ingênuo que pediu desculpa, mas para que ninguém fique chateado, mas ele é si mesmo, ele na minha opinião, como te disse, é a forma que ele tem de festejar, portanto, fazer aqui um parênteses, ele não precisa que ninguém o defenda, mas às vezes é preciso esclarecer para que não haja dúvidas nenhumas, porque eu tenho a certeza absoluta, e dou-vos a minha palavra de honra, que em momento algum, em jogo algum, este jogador foi deselegante deselegante para com a torcida do adversário, pode haver alguns maldosos que queiram, mas ele não é assim e não vai ser seguramente. A única coisa que eu lhe disse, escolhe para ti, há grandes jogadores no mundo que fazem e que têm uma forma de festejar, como ele ainda é novo, apesar de já ter muitos golos, varia muito a forma de festejar golos, eu disse-lhe, podes, neste momento, escolher uma forma para ti só e escolher e fechar essa forma de festejar golos, que é para não haver dúvidas para ninguém. Boa noite para todo mundo, estou muito feliz com esse gol, com a assistência, ainda mais com a vitória. É um gesto que eu faço, fiz também no jogo passado contra o Independiente, foi muito bem visto, quando eu terminei, falaram que era uma comoração bonita. E foi também ali do lado da torcida deles, o adversário acharam que foi, eu fiquei ali falando, consegui falar e espalhar um pouquinho com eles, falei e espalhar com eles ali. O Camisa 3 entendeu bem, o 7 não entendeu muito, mas eu fico muito feliz, hoje lançou também o filme dos Florentes dos Macacos, e é isso que eu quero mostrar para todo mundo, quero mostrar que eu gosto bastante do filme do Kong, e é isso, estou feliz. Mas não ouviu nada da torcida em relação ao racismo, não teve nada disso? Não, não, foi um jogo maravilhoso, um jogo onde a gente pôde ganhar, agradeço muito a Deus por jogar nesse estádio aqui maravilhoso, onde a gente pôde ser campeão na Libertadores, não participei, mas pude ver, e estou muito feliz. Eu sou um garoto muito de família, um garoto que, como eu já falei para o meu pai e para a minha mãe também, eu quero ser pai novo, quero ver meu filho crescer, quero ver meu filho poder fazer as coisas comigo. Meu pai me teve há quantos anos? 31. 31 anos, né? E hoje, ele não consegue me pegar no futebol mais, Não consegue jogar um FIFA comigo, então eu quero meio que ter essa afinidade com meu filho, quero ter... Isso quer dizer que ele quer casar logo, Gabriela. Olha lá, é com ela também, ela tem que falar assim ou não, né? E aí? Ah, eu acho que a gente é muito novo, tem muito caminho pela frente. Desculpa, você tem também 17, 18? Não, eu tenho 21. Eu crio meu filho, é para ele ser um homem, é, ter hombridade, né? Que foi igual a ter presenteado a ex-namorada dele com esse carro, que era um sonho que ela tinha, e ele tinha condições. Eu canto falar para ele, filho, você não é para ficar com uma mulher, para você ficar traindo, não é para ficar beijando o outro ali. Se você não quer, termina. É isso. Entendeu? É isso. Então ela tem isso também, ele tem isso, mas é o que ela falou. Agora eu acho que os dois são muito novos para casar, porque tem muita coisa pela frente. Gabi, você está curtindo a ideia de morar na Europa, em Madrid? Será? É uma incógnita ainda. Você ainda não sabe se vai? Não, a gente está resolvendo as coisas ainda. Agora uma pessoa que a gente tem certeza é que ele vai lá e, em nome de Jesus, vai brilhar com os meninos lá em Real Madrid. Foi para isso que eu passei, que meu esposo passou, que passou para nós estarmos aqui. Então isso aí é o sonho realizado. E não importa se eu vou conseguir me adaptar com alguém, se vou ter amigos, o que importa é isso. É o nome da família. Aplausos para a Cintia!